Fala galera, beleza? Alan Rocha aqui do canal Confraria do Batera. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha. Hoje eu vou falar sobre um estilo que eu gosto muito de tocar, o reggae. Então se você quiser ser um baterista mais versátil, adicionar esse vídeo aí no teu vocabulário como batera, fica ligado nesse vídeo porque nele eu vou explicar a estrutura básica do reggae. Fica ligado aí. A principal batida do reggae é conhecida como one drop, né? Que no caso é a batida do bumbo junto com o aro da caixa. Mas como que a gente deve sentir esse ritmo, né? Existem duas formas da gente contar no reggae. Existe a forma um, dois, três, quatro. E aí você toca o bumbo no dois e no quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E tem uma segunda maneira de se contar, que você coloca o bumbo no três, né? Na contagem número três. É uma contagem que vai ficar um pouquinho mais rápida, né? Fica um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu, particularmente, eu gosto de tocar o reggae nessa contagem. Eu acho que eu consigo entrar mais no ritmo da música, né? Então eu vou fazer aqui, vou dar um exemplo e você conta aí na tua cabeça. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bom, essa é a batida one drop do reggae, né? Você precisa se atentar ao movimento da mão direita, né? Como o primeiro toque é a acentuação e o segundo toque é o tap, né? Então vai ficar swingado desse jeito. Não é desse jeito. E nem assim. Tem que ter swing na nota, né? Então nós podemos fazer variações aqui no aro da caixa pra dar uma apimentada na nossa levada, né? Então a gente consegue brincar, né? E ir variando esses aros de caixa. É válido lembrar que no reggae são utilizados tambores bem agudos, né? Com os harmônicos lá em cima. Então como que a gente consegue fazer isso na bateria? Ao invés da gente tocar no centro da caixa, a gente precisa trazer a baqueta mais pra perto do aro, né? Então a gente vai tocar a pele bem próxima do aro pra causar esse efeito aqui. Então quando você for fazer uma virada no reggae, geralmente ela é feita com bastante harmônico, ficando desse jeito, né? Isso que você precisa se atentar. Ao movimento da mão direita, que dá o swing ao ritmo, a marcação do bumbo, junto com o aro de caixa, né? E caso você for fazer alguma virada no reggae, utilizar bastante harmônico da caixa. Então essa é a estrutura pra você tocar reggae, beleza? Então com isso você consegue tocar qualquer música de reggae. E aí coisas além, aí já são mais uma cereja do bolo, né? Pra dar um a mais na música. Mas com isso aqui que eu acabei de passar, você segura a onda facilmente, beleza? Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu tenho um curso online com mais de 200 aulas gravadas, todas com material de apoio em PDF, e você ainda conta com o meu suporte 24 horas pra tirar dúvida a hora que você quiser. Então se você tá buscando estudar bateria com mais seriedade, evoluir de verdade, um método simples e eficaz, esse é o caminho. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link e lá você vai ter acesso a todos os detalhes do curso. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha e comenta aí o que você achou desse vídeo. Valeu, muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!